Item 7, processo 48.500, 60.51.2011.00. Acordos bilaterais atinentes aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrentes de leilão de novos empreendimentos de geração, apresentados anteriormente à publicação da resolução normativa 508.2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras, é que esse caso eu trouxe na última pauta e depois quando me inteirei melhor do assunto e cheguei a uma última versão de voto, eu achei que precisava ter o colegiado completo para julgar. Hoje eu também continuo achando que preciso aprimorar o voto porque tem duas alternativas postas. Uma que é a da 100, em uma determinada linha para resolver esses acordos bilaterais que estão pendentes. A Procuradoria tem uma visão distinta e tem uma terceira visão que também precisa ser considerada e que até então eu não estava considerando que não estava posta. Mas há quem defenda uma terceira visão e eu quero trazer essas três visões para a gente ter exata clareza do cenário e podemos tomar a decisão que julguemos ser a melhor alternativa dentro de todas as alternativas apresentadas. Então eu vou tirar e trago na quinta-feira na reunião extraordinária que a gente vai fazer e aí na quinta-feira a gente julga isso. Então eu vou tirar e trago na quinta-feira.